Olá, seguimores! Bem-vindos ao canal Chaveiros Nise, o melhor do artesanato em pérolas, né? Hoje a videoaula, gente, vou me ensinar a fazer o coraçãozinho com signo de touro, né? Já fiz o de Ares, tô fazendo agora o de touro. Lembrando que todos que eu faço é o mesmo tamanho, tá? Espero que vocês gostem, deixem um joinha aí, compartilhem, comentem os vídeos aqui do meu canal pra poder tá me ajudando, eu tá trazendo mais conteúdo aqui pra vocês e assim tá mostrando essa lindeza, esse passo a passo pra vocês. Cada signo, gente, eu tô fazendo de uma cor diferente, né? Que eu pesquisei no Google, diz que a cor predominante do touro é o lilás ou o roxo, né? Então, aqui eu fiz o roxo, mas lembrando que vocês podem fazer da cor desejada, tá bom? Aqui é só uma sugestão, é só um passo a passo da videoaula, que eu não entendo de signo, eu não sei nada de signo, mas estou fazendo pra quem quiser fazer o coraçãozinho do seu signo aí, tá fazendo e vendendo bastante, ou agradando a pessoa do signo de touro, né? Então, vamos lá à lista de materiais? Pra fazer esse lindo coraçãozinho, eu tô usando pérola roxa, lembrando que pode ser lilás ou outra cor, tá? Vou usar pérola branca, tudo é número 4, a roxa é 4, a branca é 4, uma agulha, um nylon, um acessinho de chaveiro, um alicate pra puxar o fio, outro pra cortar, e o nylon que eu estou usando é um de 0,35, mas vocês podem usar a numeração que vocês têm aí. Gente, eu peguei só uma sobra de nylon, mas eu costumo pegar umas duas braçadas, assim, ó, de nylon, né? Pra fazer, tá? E eu vou fechar com pérola branca também, número 4. Quem quiser pode fechar com a lilás, fica bonito também, é, fazer do gosto de vocês, tá, seguimores? Então, vamos começar. Ó, seguimores, vou pôr 4 pérolas número 4 na agulha, vou dar uns 2, 3 nozinhos formando esse quadradinho aqui, e vou guardar um dos nozinhos dentro de uma pérola, tá? 4 pérolas, 4. Agora, eu vou colocar 3, tudo pérola número 4, tá? Não tem outra numeração aqui, não. Eu só vou usar branca e roxa aqui no vídeo também. Vou colocar 3 pérolas número 4, vou entrar aqui, ó, nessa que já tá fixada aqui, só vou dar uma puxadinha aqui pra esconder o nó, porque o nó saiu do buraquinho. E vou, eu tô fazendo o signo, gente, na sequência, tá? Espero que seja o seu dessa vez, o seu signo de touro, tourinho querido. Agora, eu vou andar na de baixo, vou parar sempre aqui na do meio, ó. Eu vou fazer 4 módulos de 4, né, com a pérola 4. Ó, vou pôr mais 3 pérolas número 4. Tá saindo nessa aqui do meio, nessa mesma eu vou entrar com a agulha, tá? E puxo. Ando essa daqui da lateral e vou parar nessa daqui, ó, do meio. Puxo todo o meu fio e vou colocar novamente, ó, 4 pérolas número, ó, 3 pérolas número 4. E entro nessa aqui, ó, do meio, ó, e puxo meu fio. Onde vocês tiverem dificuldade, gente, aqui tem 3 pontinhos nas configurações, né, que parece uma engrenagem aí, é configurações. Ó, vou andar essa de baixo, vou continuar parando aqui na do meio. É, dá pra reduzir a velocidade do vídeo, deixando em câmera lenta, assim, facilitando o aprendizado. Agora, eu vou colocar duas roxas ou lilás, tá? Vocês escolham aí a opção de vocês, ou outra cor, né, do seu agrado. Vou colocar duas roxas e uma branca. Entro nessa aqui. Tudo é número 4, gente. Não vou ficar falando toda hora pra não ficar repetitivo. Ando essa roxa aqui da lateral e vou parar na roxa aqui do meio. Agora, vou colocar uma branca, uma roxa e uma branca. E ajude, gente, compartilhando os vídeos, deixe seus comentários. Ó, uma branca, uma roxa e uma branca. Vou entrar nessa roxa aqui do meio. E puxo, ó. Ando de novo a branca aqui de baixo. Vou parar sempre na roxa do meio, tá? Ó, vou colocar uma branca. Uma roxa. E uma branca. Uma branca, uma roxa e uma branca. E vou andar de novo aqui, ó. Na roxa do meio. E puxo. Agora, eu ando. Essa branca tem que ter nove módulos de quatro, tá, gente? Todos meus coraçõezinhos, eu começo com nove módulos de quatro. Agora, eu vou colocar duas brancas e uma roxa. Ó, duas brancas e uma roxa. Tá saindo na roxa do meio. Aqui, meu fio pra baixo, né? E entro aqui na roxa do meio. Com duas brancas e uma roxa. Ando as duas brancas, né? Que eu vou parar na branca do meio. Ó, já tem três, seis, oito. Vou fazer meu último módulozinho aqui dessa lateral do meu coraçãozinho, do signo de touro. Vou colocar três pérolas brancas. Tá saindo nessa branca do meio, ó. Nessa mesma, eu entro com a agulha, ó. E puxo. Agora, eu vou fazer a outra bandinha do coração, que é um lado é o espelho do outro, tá, seguimores? Então, eu ando essa branquinha aqui, ó. Da minha base aqui. E vou colocar agora uma branca e duas roxas. E ajudem compartilhando, gente. Deixem seus comentários, vocês estão gostando. Vocês querem que eu faça os coraçõezinhos das profissões? Comentem aí. Ó, coloquei uma branca e duas roxas. Vou entrar nessa branca aqui da base. Ando essa branquinha aqui, ó. Da lateral. E vou parar na roxinha aqui do meio. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer do lado de cá. Vou colocar uma branca, uma roxa e uma branca. Uma branca. Uma roxa. E uma branca. E entra aqui, ó. Na roxinha aqui do meio. E puxo. Agora, eu ando essa branca da minha base. E vou parar aqui, ó. Na roxinha do meio. Ó. E vou colocar de novo. Uma branca, uma roxa e uma branca. Ó. Uma branca. Uma roxa e uma branca. Entra aqui, ó. Na roxa do meio. E puxo. Tá vendo? Um lado é o espelho do outro. Agora, eu ando essa branca e essa roxa. Do meio. Do meio, né? Agora, eu vou colocar uma roxa e duas brancas. Essa é a primeira fileira, né, gente? Uma branca, ó. E duas roxas. E entro aqui na roxinha do meio. Ando essa roxa e vou parar aqui na branca. E aqui, eu vou finalizar essa fileira, né? Fazendo quatro módulos, tudo branco. Vou colocar três brancas, entro na do meio. Três brancas, entro na do meio. Aí, seguidores, fiz os quatro módulos, ó. Um, dois, três, quatro, tudo branco. Agora, meu fio, né? Coloquei três brancas e entrei nessa do meio. Agora, meu fio, eu vou parar nesse primeiro módulozinho aqui, ó. Nessa segunda fileira, né? Ó. Tá saindo aqui, ó. Na segunda, na primeira pérola, quer dizer. Agora, eu vou colocar três pérolas brancas. E vou entrar nessa mesma pérola onde tá saindo meu fio. Ó, três pérolas brancas. Nessa mesma que tá saindo meu fio, eu entro com a agulha e as três pérolas brancas, ó. Ficando assim, um módulo em cima do outro. Daí, nesse aqui que eu acabei de colocar aqui na lateral, ó. Parei com meu fio aqui na lateral. Vou colocar três pérolas brancas pra fazer a inclinação aí da lateral do coraçãozinho. Então, eu coloco três pérolas brancas. Da hora que eu pego pérola que é grudada, gente, eu pego e só dou um piquezinho assim com alicate pra separar uma pérola da outra. É ruim, né? Quando compra, vem tudo grudado. Vou colocar três pérolas brancas. Vou entrar nessa aqui do meio, ó. Aí, eu vou entrar aqui, né? Nessa daqui da lateral mesmo, ó. Três brancas, entro nessa da lateral. Agora, eu vou andar essas duas brancas que eu tinha colocado naquela hora. E ando uma branca aqui, ó. Da minha base. Né? Vou colocar duas brancas. E vou ter que arrematar meu fio e pegar outro fio. Porque, como eu falei, eu tô usando um restinho de fio, né? Que a gente pode jogar nada fora, né, gente? Ó, coloquei duas brancas. Tá entrando nessa branca aqui, ó. Do meio. Daí, eu vou vir pra cá só pra mim... Tá arrematando meu fio. E vou pegar outro fio, né? Pra continuar aqui o meu trabalho. Ó, continuando, eu tive que pegar outro fio, tá, gente? Porque meu fio acabou, né? Então, meu fio tá saindo aqui na base. Ó, vou colocar duas brancas. E vou entrar nessa branca aqui, ó. Do meio, né, ó. Não mudei nada, tá, gente? Eu só troquei o fio. Mas, se de vocês tiverem grande, né? Continua aqui, continuando, né? Ó. Coloquei duas brancas. Não mudou nada aqui, gente. Eu só troquei o fio. Acrescentei mais fio, né? Como eu falei, eu tava usando o restinho de um fio. Tô andando nessa branca da base. E saí nessa branquinha aqui do meio. Acho que até eu pus grande até demais agora. E vou pôr agora duas roxas. Ó, eu fiz um, dois, três, quatro módulos brancos, ó. Nessa segunda fileira. Né? Vocês vão acompanhando aí, conforme eu tô mostrando aqui. Que dá tudo certo. No final dá tudo certo. Seguimores, pausa, volta um pedacinho do vídeo. Não tem terror, gente. Tem gente que fala, ah, você trocou o fio, não entendi onde parou. Parei no mesmo lugar. Parei, troquei só o fio, parei no mesmo lugar. Tá saindo aqui, ó, na branca do meio. Coloquei duas roxas. E vou entrar nessa branquinha aqui, ó. Da base. Né? Onde eu passo a agulha, eu chamo de base. Onde eu vou entrando com o nylon, eu chamo de pérola do meio. Ó, saio nessa branca aqui do meio. Vou andar a minha agulha nessas duas roxas. Que eu acabei de colocar. Né, ó. Vou andar nessas duas roxas. Eu acabei de colocar. E a roxa aqui, ó. Da minha base, ó. Vou andar nessas duas. E agora, vou colocar duas brancas. Tá saindo na roxa da base. Entra aqui, ó. Na roxa do meio, com duas brancas. Puxo meu fio. E eu vou fechar com a pérola branca, tá, gente? Quem quiser fechar com a roxa, fica bonito também. Pra dar um contraste, né? Anda roxa da base. E sai na branca aqui do meio. Puxo todo o meu fio. Agora, eu ando essas duas pérolas brancas. E entro na branca da base, ó. Tá saindo na branca do meio. Coloco duas brancas. Entro na branca da base. Essas pérolas onde eu passo a agulha, eu chamo de base, tá, gente? Que fica as pontinhas, assim, ó. Pra fora, eu chamo de base. Fica mais fácil pra entender o meu linguajar aqui da videoaula. Vou sair nessa branca do meio. Com a agulha. Vou caminhar com o meu fio. Nessas duas brancas que eu acabei de colocar. Ó. E a branca aqui da base, ó. É mais fácil quando a gente fala base, do meio. A pessoa, às vezes, é... Quem já aprende comigo um certo tempo, já entende. Consegue fazer de boa. Com a agulha é muito mais rápido, gente. Tá saindo na branca da base. Entro na branca do meio aqui, ó. Com duas brancas. E puxo. O meu fio. Vou andar a branca da base. E sair nessa branca aqui, ó. Que eu acabei de colocar do meio pra fora. Puxo. Todo o meio aqui, gente. Na união de uma parte com a banda de um coração com a da outra. Sempre no meio eu vou pôr uma pérola solitária aqui no meio. Vocês memorizando isso, é muito bom o aprendizado, tá? Então, aqui tá saindo na branca do meio. Vou colocar uma única pérola solteira aqui. E vou entrar nessa roxa. Já dessa outra banda aqui, ó. Do coração. Tá? Então, puxo aqui, ó. Meu fio. Como é que vou tirar o dedo de cima? Pra vocês verem. Ó. Uma única branca. Ó. Tô entrando na roxa. Aqui. Da base de cá, já. Tá? Que é da outra bandinha do coração. Anda essa roxinha que tá aqui, ó. Do ladinho. Puxo todo o meu fio. Sempre dando uma apertadinha pro trabalho ficar firme, tá? Segui, mano. Dá aquela firmeza, né? Vou andar essa branca do meio da banda de cá. Vou andar essa branca solitária que eu acabei de colocar. E uma branca da base dessa banda de cá do meu coraçãozinho. Então, andei a roxa e duas brancas. Ó. Tô na banda de cá, já, ó. Agora, vou colocar duas brancas. Um lado é o espelho do outro, tá? Uma bandinha é o espelho da outra. Então, vou colocar duas brancas. E vou entrar nessa branca solitária, ó. Tá saindo na branca da base. Vou entrar na branca solitária. Com duas brancas. Puxo todo o meu fio. Aqui, ó. Todo o meu fio. Aqui, ó. Agora, vou andar nessa branca da base. E saio nessa branca do meio, aqui, ó. Já tô na outra banda aqui de cá, tá, gente? Do coração. Memorizem sempre isso. E um lado. Esse lado tem que ser espelho desse, tá? Puxo. Agora, vou colocar duas brancas. Duas brancas. Tá saindo na branca do meio. Vou entrar aqui, ó. Na branca da base. Com duas brancas. Puxo. Meu coraçãozinho. Meu fio, né? Quer dizer. Puxo, ó. Tá vendo? Tá ficando tudo um ladinho igual o outro ladinho. Saio nessa branca do meio. Lembrando que pode colocar, gente. Quando for fechar o coraçãozinho. Um lado, um signo. E do outro lado, outro signo. Né? Signo do esposo. Signo da mulher. Signo de um filho. Signo do outro. Né? Vou andar essas duas brancas. Eu acabei de colocar. E uma roxa aqui da base. Puxo todo o meu fio. Agora, eu vou colocar uma roxa e uma branca. Tá saindo na roxa da base, ó. Vou colocar uma roxa. E uma branca. E vou entrar aqui, ó. Na branca do meio. Tá saindo na roxa da base. Entro na branca aqui do meio. Com uma roxa e uma branca. Ó. Puxo. Tá vendo? Como já tá formando a cabecinha do tourinho, né? Agora, ando nessa roxa aqui, ó. Da base. E saio na roxa do meio. E agora, eu vou colocar uma roxa e uma branca. Ó. Uma roxa. Que tá muito calor aqui, gente. Fica a mosca voando aqui perto. Uma roxa. E uma branca. Tá saindo na roxa do meio. Vou colocar uma roxa e uma branca. E vou entrar aqui, ó. Na branca da base. Puxo. Todo o meu fio. Saio nessa roxinha aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo todo o meu fio. Até terminar essas três bolinhas aqui de pérolas. É tudo branca. Então, ando essa roxa. Essa branca que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base. Vou colocar duas brancas. Ó. Esse aqui é super facinho de fazer. Todos são bem facinhos de fazer. É poucas cores que troca. Vou colocar duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro na branca aqui do meio, ó. Com duas brancas. Puxo o meu fio. Ando a branca da base. E saio aqui, ó. Na branca do meio. Quem não tiver entendendo, escuta meu áudio, gente. Se vocês entenderem. Conseguirem fazer, tá? Ó. Tá saindo aqui, ó. Na branca do meio. Vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá saindo na branca do meio. Entro na branca da base aqui, ó. Com duas brancas. Aqui meu fio, como ele tá grande. Ele fica enroscando, né? Vou sair nessa branca do meio aqui, ó. Pra fora. Com a minha agulha. Vou andar essas duas brancas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da base, ó. Puxo todo o meu fio. Agora, eu vou colocar duas. Duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro na branca aqui do meio, ó. Com duas brancas. Puxo meu fio. Saio nessa branca da base, ó. Pra fora. E vou parar nessa... Branquinha aqui, que eu acabei de colocar, né? Paro nela. E vou colocar três brancas. Ó. Vou colocar três. Tá quadradinho, né? Tem que ficar enviesadinho, igual ao lado de cá. Então, aqui eu tenho que pôr três pérolas brancas. Nesse mesmo que tá saindo meu fio. Eu entro com três pérolas brancas, ó. Pra ficar enviesadinho. Ó. Um lado enviesadinho, igual ao outro, ó. Tá vendo, ó? Um lado enviesado, igual ao outro, ó. Tá vendo? Agora, eu vou sair nessa primeira pérola aqui, que eu acabei de colocar. Viro o meu coraçãozinho. Ó. Virei, né? Meu trabalho. Agora aqui, eu vou colocar três pérolas brancas. Que eu tenho que fazer o inclinamento que tem aqui, ó. Desse lado e desse, né? Que são a sequência... Aqui, ó. Minha base tem nove. Nove desse lado, nove desse. E toda a lateral minha aqui tem... Tem seis. Aqui também tem seis. E aqui no cantinho fica três. E em cima fica quatro. Quando eu terminar, eu mostro pra vocês. Ó. Aqui, tô nessa primeira aqui da minha base, né? Da terceira fileira. Vou colocar, ó. Meu fio saindo aqui. Vou colocar três pérolas brancas. Nessa mesma aqui, ó. Da base, eu coloco três pérolas brancas. E puxo meu fio. Daí, eu vou sair nessa branquinha aqui, ó. Da lateral. Puxo. Direitinho aqui. E vou colocar... Três pérolas... Branca. Número... Número quatro. Né? Entro nessa daqui, ó. Da lateral de fora aqui, ó. Onde tá saindo meu fio. Tá? Só pra dar essa inclinação aqui. Pra formar o coração, né? Ó. Fica seis pérolas. Carreadinha aqui. Na sequência, uma da outra aqui na lateral. Tanto desse lado, quanto desse, tá? Então, agora eu vou andar essas duas brancas que eu tinha colocado primeiro. E uma aqui da minha base, ó. Puxo todo o meu fio. Vou colocar duas brancas. Onde vocês tiverem dúvida, volta um pedacinho, gente. Pausa que dá certo. Faz print que dá certo, tá? Ó. Tô saindo na branca da base. Coloquei duas brancas. E tô entrando, ó. Nessa branquinha aqui, ó. Do meio. Né? Porque esses trabalhos muito pequenininhos, eu tenho que segurar, pôr o dedo em cima. Né? Senão, eu não consigo fazer também. Ó. Vou andar essa branca da base. E vou sair essa outra branca aqui. E quem quiser fazer com pérola menor, faça. Com pérola maior, faça. Façam de acordo com o que vocês têm aí. Com o gosto de vocês também. Aqui só é a videoaula do coraçãozinho com o símbolo do signo de touro. Tá saindo essa branca do meio. Vou entrar na branca da base aqui, ó. Com duas brancas. Puxo meu fio. Vou sair nessa branca aqui, ó. Do meio pra fora. Puxo, aperto bem. Ó. Puxo. Tudo. Aperto bem. Agora, eu vou andar essas duas brancas da base. Opa, acabei de colocar. E vou andar uma branca aqui da base. Puxo. Agora, eu vou andar. Vou colocar, né? Uma roxa. E uma branca. Ó. Tá saindo na branca da base. Vou colocar uma roxa e uma branca. E vou entrar na branca aqui do meio. E entro nessa branquinha aqui, né? Do meio. Puxo. Espero que vocês estejam conseguindo ver, gente. Quem quiser que eu faça o signo das profissões aí. O símbolo das profissões, né? Em corações. Que eu fiz em capa pra bisnaguinha, né? Quem quiser, eu faço em corações também. Vou andar essa branca da base. E vou sair essa roxa aqui do meio. Pra fora. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou colocar duas brancas. E vou entrar. Tá saindo na roxa do meio. Vou entrar na roxa da base. Com duas brancas. Puxo todo o meu fio. E vou sair aqui, ó. Na roxa do meio pra fora. Puxo todo o meu fio. Agora, eu vou andar. Essas duas brancas que eu acabei de colocar. E uma branca da base. Puxo. E vou colocar... Duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro aqui, ó. Na branca do meio. Gente, e fechar, eu vou mostrar só um pedacinho. Senão, o vídeo fica muito demorado. Muito longo. Então, não tem como eu ficar mostrando na íntegra, né? Eu fechando tudo. Ó, tô saindo na branca da base. Saindo na branca aqui do meio. Puxo o meu fio. Mas não tem segredo fechar, gente. É do mesmo jeito que fecha a capinha de caneta. Fecha as letras aqui. Do meu alfabeto. Tudo aqui. Ó, tá saindo na branca da base. Colocar duas brancas. Vou entrar aqui, ó. Na branca do meio. Com duas brancas. Tudo branco. Puxo. Puxo. Se eu optei fazer os corações tudo branco, mudar só as cores dos signos. Vou sair na branca aqui do meio pra fora. Puxo tudo bonitinho aqui. Sempre apertando bem. Por isso que eu ponho o dedo aqui pra segurar. Pra vir puxar bem meu nylon. Vou andar essas duas brancas que eu acabei de colocar. Uma branca aqui da base. Aqui no meio, ó. Junção de uma banda com a outra. Vou andar essa branca. Do meio aqui da base do lado de cá. Né? E aqui é só uma única pérola. Que vai aqui no meio. Aquela solitária lá sozinha. Então, eu coloco uma pérola branca. Tá saindo nessa branca aqui, ó. Da base. Entro nessa do meio, ó. Da bandinha de cá. Ó. Não tem muito segredo, seguimores. Só prestar atenção que vocês vão conseguir fazer. Olha. Agora eu vou andar essa branca aqui de baixo. Essa da base da fileira já de cá. Que é essa banda. Essa banda é espelho dessa. Então, ando aqui. Essa da base. E vou sair nessa solitária. Branca que eu acabei de colocar. Então, puxo meu fio. Tá saindo na branca solitária. Então, tem que caminhar com o fio entre as pérolas. Tá? Agora eu vou colocar duas brancas. Ó. Duas brancas. Tá saindo na branquinha solitária. Ando na branca da base, ó. Da bandinha de cá. Com duas brancas. Ó. Duas brancas. Saio nessa branca solitária de novo. Tá vendo? Ando bastante nela. E agora eu vou andar essas duas pérolas que eu acabei de colocar. E uma branca aqui da minha base, ó. Uma branca aqui da base. Da bandinha de cá já do meu coração. Ó. Uma branca aqui da base, tá? Agora eu vou colocar duas brancas. Ó. Tá saindo na branca da base. Entra aqui na branca do meio, ó. Com duas brancas. Puxo. Todo. Né? O meu trabalho. Ando essa branca da base. E saio nessa branca aqui do meio, ó. Com o meu fio. Puxo. Agora eu vou colocar uma branca e uma roxa. Ó. Uma branca e uma roxa. E vou entrar aqui na roxa da base. Certo? E até o final dessa fileira. Vai ser tudo roxo. Ó. Tudo branco. Tudo branco. Calma aí que meu nylon. Deu uma enroscada aqui. Pera aí. Daí aqui, ó. Saio nessa aqui do meio, ó. Com a agulha. Fez um nó, né? Ali eu tive que desmanchar o nó. Segui, amor. Segui, amor. Às vezes é ruim pegar fio muito grande, ó. Esse lado, tá vendo? Um lado é o espelho do outro, ó. Agora eu vou andar... Essas duas que eu acabei de colocar. A branca e a roxa. E uma branca aqui da base. E essa fileira eu vou finalizar com tudo... Com tudo branco. Né? Até chegar aqui, ó. Tudo branco, ó. Branco, 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 branco. Olha aqui, senhor. Fiz tudo branco, ó. Branca, branca, branca. Meu fio tá saindo nessa última branquinha aqui. Vou colocar três pérolas brancas. E vou entrar nela mesma, né? Ao contrário aqui. Pra fazer esse enviesamento, ó. De um lado e do outro. Vou pro aqui pra vocês verem, né? Um lado tá inclinadinho pra cá. Outro pra cá. Aqui tem nove. Aqui tem nove. Aqui tem seis. E aqui tem seis. Agora eu vou voltar meu fio, né? Dentro de todas essas três pérolas que eu acabei de colocar. E vou virar meu trabalho, tá, gente? Ó, vou virar assim. Só tô virando, tá? Pra ficar mais fácil. Pra me mostrar e fazer. Então, vou voltar minha agulha. Dentro dessas três pérolas que eu acabei de colocar. E vou parar nessa primeira aqui, né? Nessa primeira. Aqui. Agora eu vou colocar três pérolas brancas. Três pérolas brancas. Nessa mesma que tá saindo meu fio. É nela mesma que eu vou entrar. Agora a gente já vai começar a ir diminuindo o coração, né? Então, nessa primeira pérola, coloco três pérolas brancas. Ó, onde tá saindo meu fio. Eu entro com essas três pérolas brancas, ó. Aí puxo, tá vendo? Fez um módulozinho pra cá. Vou sair nesse primeiro módulozinho aqui. Vou colocar três brancas. Ou duas brancas. Ó, duas pérolas brancas. Tá saindo na branca aqui do meio. Entro na branca aqui da base, ó. Com duas pérolas brancas. Puxo todo o meu fio. Puxo todo o meu fio. Saio nessa branquinha aqui do meio, ó. Pra cá, pra fora. Saio nessa branca do meio. Agora, vou andar essas duas brancas que eu acabei de colocar. Uma branca, ó. Aqui da base, né? Puxo todo o meu fio. Vou colocar novamente, ó. Duas brancas. Ó, duas brancas. Tá saindo na branca da base. Entro aqui, ó. Na branca do meio. Com duas brancas. Puxo todo o meu fio. Agora, eu ando essa branca da base e saio aqui, ó. Na branquinha aqui do meio.